E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pequeno pacote de vegetação Onde será alterado os arbustos aqui na região de Los Santos Feito pelo mesmo autor do mapa de teste de vegetação que eu compartilhei no vídeo anterior a este Que é o nome dele, do autor, é o mesmo do projeto Oblivion, do Bering Space Eu vou deixar o nome desse pacote aqui de vegetação aí como um pacote de arbusto Alguma coisa aí que nem vai estar aí na descrição Para vocês poderem estar identificando, tá? E vai alterar algumas vegetações de cenário, tá? Não faz parte de vegetações principais do GTA San Andreas Que é adicionado àquele mapa lá do que eu compartilhei lá O mapa de teste de árvores de vegetação Essa vegetação nova vai ser estes arbustos aqui, o marrom que está na frente do CJ Novo, uma estrutura 3D nova Uma texturização melhorada em alta definição, tá? É uma modificação mais nova do autor lá O Your Created Hell lá O criador do inferno lá Que ele gosta lá do inferno E eu vou estar demonstrando aqui algumas vegetações Que nem estes arbustos novos, tá? E essas vegetações são vegetações próprias de cenário, tá? Que só vai ter, por exemplo, aqui em Los Santos E aqui em volta de algumas residências, ó Aqui temos outro modelo bonito Essa verde aqui, ó Com as folhas vazadas, né? Muito bonita, né? Você vê até na sombra ela fica bonita Essa vegetação, ó Esses três modelos são novos, tá? E algumas casas aqui vão ter essas vegetações novas, tá? Principalmente em residências mesmo, uns aqui, ó E vai indo, ó Tudo novo esse daqui, ó Tá vendo? Então, vou deixar o link de download Direto aí na descrição do vídeo Pra você fazer download e tudo mais Eu vou até criar uma página aí No meu blog Pra colocar todas as pacotes de vegetação Você clica aí no link e já cai direto Vai descer na página Clica no botão de download Pra quem quiser no download E vai ter todas as vegetações desse autor aqui, tá? Olha aqui, ó Essa daqui já é verde Essa planta espinhenta E as casas vão ter essa vegetação, ó Tá? Então essa vegetação você pode estar utilizando Com qualquer pacote de vegetação Que você tenha aí no seu GTA Abaixado aí Ou o pacote de vegetação do próprio autor Como o Project Oblivion Ou o pacote de vegetação com o mesmo nome aqui, ó Deixa eu mostrar aqui no modloader Que é o modloader aqui, ó Behring Space of Realities, tá? O nome desse pacote aqui é Classic Reads Demo De 2016 É mais recente, né? Mas eu tô trazendo aqui para o canal Pra compartilhar com vocês Porque muita gente não conhece E já tô até demonstrando Olha aqui, ó Um novo aqui também, ó Essa nova vegetação Então nessas residências que estão espalhadas Por Los Santos Tem muitas vegetações aqui Diferenciadas novas Que vai vir nesse pacote Do B-S-O-R Do B-S-O-R aí Que é o B-Ring Spaces, né? Vou chamar sempre de B-S-B-O Como que é? B-S-O-R B-S-O-R Isso Tá? Eu vi até umas rosas também bonitinhas Nova Em alguma dessas casas aqui, ó Tem muita coisa nova aqui, ó Deixa eu ver se eu encontro Tá vendo? E... Tá? Não é todas como eu disse, né? Porque as árvores Os arbustos aqui Maiores aqui Que nem esses grandão aqui Já é pacote de vegetação mesmo Já está focado na vegetação mesmo Esses arbustos aqui Não faz parte desses Das árvores Da vegetação Principal É vegetação Localizada Essas novas aqui, ó Tá? Que nessas árvores pequenininhas aqui também, ó Não faz parte Do conjunto Faz parte apenas Da... Das vegetação localizada Aqui no mapa de Los Santos Que são Das residências Eu vi aqui umas... Deixa eu ver aqui Aqui são as marrons Eu vi umas rosas Uns arbustinhos de rosas Tão bonitinho Tava tão perfeito Em uma dessas casas aqui, ó Eita Até sumiu aqui as casas Que às vezes eu me perco Aqui, ó Ele altera aqui também, ó Aqui já está até maior Esse aqui já é maior E por aí vai No mapa todo aqui Vai ter Essas Vegetações aqui Espalhadas por Alguns locais, ó Ó Bem... Deixa eu ver Esse pequenininho Esse pequenininho não Esse aqui é original Faz parte do mapa também Mas não foi modificado Tá É iguais Essas vegetações Que são localizadas Aqui, ó Pequenas, ó Que são originais São próprias do mapa E eu vi as rosas E eu não estou encontrando Tem muita variação aqui, ó Será que eu não vou achar? Tava muito legal É Eu não me lembro Em qual casa Que tava aquelas rosas Mas Vai ter aí Né? Tem que ir nos pontos Certo, pá Aqui Deixa eu ver Aqui, ó As rosinhas Aqui, ó Tem umas pequenas rosas Também Muito bonito, ó Olha só Que legal Né? Então Tá aí, ó Nova vegetação Bem Bem legal Aí Pra vocês Tá, ó As rosas Aqui, ó Também, ó Muito bonito Também, ó Olha só Bem feitinho Elas, tá? Que vão estar Espalhadas Aí pelo Mapa Aí de Los Santos Tá? Agora Eu não sei Deixa eu ver Peraí Vamos confirmar Se é indo Já passar indo Da área da Grove Street Vindo mais para longe Já eu acho que não vai ter mais Essa modificação Aqui, ó Já é outra Sessão do mapa, né? Não vai ter Só mais lá na região Ali da Grove Street Há os bairros Ao redor Ali Os quarteirões Onde tem muita Daquelas casas pequenas Tá? Beleza Então, galera Link de download Na descrição Link direto Tá? E então Fui